Fala galera do canal do youtube, você está no canal do youtube Thiago na resenha, vem comigo nessa galera, quero mostrar minha linha de coleção Dunga correto? estou com cinco exemplares aqui raríssimo, alguns estão em linha, a maioria estão fora de linha, então vamos lá, um sendo o motorhide, os outros quatro motobras, vem comigo nessa, vou apresentar todos aqui, bom, aqui no caso é o único motorhide que eu tenho, ele é o Dunga 2, aqui o meu primeiro motobras, Dunga 4, aqui é o outro Dunga 4 que eu tenho, da motobras, e o Dunga 5 da motobras, e o Dunga 7 também da motobras, vem comigo nessa. Fala galera, então, resumindo aqui ó, aí está, estão todos os meus aparelhos em exposição, correto? para vocês terem a dimensão de cada um deles aí, dos cinco modelos que eu tenho, tá? então vou apresentar cada um deles, beleza? pela ordem de data de fabricação, quando surgiu, até quando foi, correto? então vamos lá comigo nessa, vamos começar pelo Dunga 2 aqui da motorhide, galera, esse Dunga 2 aqui é o seguinte, ele foi lançado de 1981 até 1991, em suma, ficou dez anos no mercado, correto? ele é, ele é da cor vermelha, né? meio avermelhado, né? esse aqui é o primeiro modelo que saiu, é o lançamento na época, tá? e esse aqui é o Dunga 2, desculpa, esse aqui é o Dunga 4 da motobras, tá? ele é o fase 2, ele foi lançado de 2002 até 2007, essa versão prateada, por quê? para combinar com as cores da época da década de 2000, né? que tudo era parteado, né? nessa década de 2000, rádio, TV, enfim, e aqui galera, esse mais escurinho aqui, que é o... esse aqui também, esse aqui é o Dunga 4, ele é de 2012, esse aqui ele foi lançado lançado entre 2010 até 2012, tá? ele também, ele tá faltando algumas, alguns detalhes aqui, né? tá faltando a feia aqui, que você tá vendo, ó, né? conforme vai usando, vai saindo, entendeu, galera? então, infelizmente saiu, né? então esse aqui foi lançado de 2010 até 2012, tá, galera? o Dunga 4, esse aqui é o fase 3 dele, esse preto aqui, galera, é o seguinte, esse aqui é o Dunga 5, ele foi lançado em 2016, esse aqui é a mosca branca, esse aqui é a segunda fase do Dunga 5, tá? e a primeira fase do Dunga 5, era... era igual essa aqui, ó, a seleção de faixas aqui, aí mudou pra esse modelo aqui, tá? então vamos lá, galera esse aqui é o Dunga 7, ele é... ele foi lançado em 2017, a fase 1 até 2019, a fase 1, que não tinha entrada de... de 6V, né? só que esse aqui é o fase 2, por que fase 2? ele tem entrada, tá? e os comandos aqui é preto agora, os primeiros que saiu, fase 1, é da cor do rádio, vamos supor, esse gabinete aqui é laranja, seria tudo laranja aqui, o seletor de... de... faixas e... liga de ziga do rádio, né? então deixa eu levantar aqui pra vocês terem dimensão do... da minha coleção, tá? beleza? aí, minha coleção é... galera, eu vou descrever alguns detalhes mínimos de cada um deles aqui, comparar um com o outro aqui, aqui pra vocês entenderem... a alça de... a alça de apoio aqui com as mãos do... do Dunga 2 aqui da... da motor rádio, era um material rígido, né? um material... acho que é um silicone esse material, né? então você vê que ele... é difícil, ó, de ficar parado no lugar, né? assim, o letro que você quer, né? tem que ser do letro que ele tem que ficar mesmo, né? ah... aqui... o... Dunga 4 fase 2, a motobras, o que que tem de novidade aqui? essa... ponteirinha aqui da antena, é vermelha, é diferente de todos eles, tá vendo? ó... de todos os Dungas que eu tenho, ele é o único que é vermelho, é o mais antigo que eu tenho aqui na minha coleção, da... da linha Dunga, né? Dunga 4, no caso, né? bom, ele é analógico, né? ele e o Dunga... aliás, o Dunga 2 é apenas AM o... o Dunga 4 fase 2, ele é duas faixas, tá vendo? é isso que eu quero falar pra vocês ah... até 2009, foi fabricado assim, com essa descrição aqui, alegando que ele é duas faixas, né? a partir de 2010, galera, mudou ele ficou somente com quadrado aqui, sem nada você pode ver que todos eles são assim, ó tá? então, esse aqui é de 1981 2005 2012 2017, errei a data, tá galera? é 2017 esse aqui 2017, esse Dunga 5 aqui 2019, tá? galera, o que eu quero mostrar pra vocês agora aqui é o seguinte é... todos eles aqui tem o... o relatório nacional de... rede autorizada assistência técnica da... da Motobras então, deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem que cada um deles tem um estilo vamos lá, esse aqui é o mais atuais, ó esse aqui é do Dunga... do Dunga 7, 2019 tá? este aqui é o mesmo que... do Dunga 7 esse aqui é o Dunga 5, 2017 então, vocês viram que é o mesmo modelo, tá? não tem nada assim de... diferente estou acompanhando aqui, vendo aparentemente é tudo igual agora aqui esse aqui é do... o relatório de assistência técnica do Dunga 4 de 2012 olha como que era tem diferença já, tá vendo? os outros dois mais atualizados e esse aqui é o mais antigo que eu tenho que é do Dunga 4, fase 2 de 2005 olha como ele era maior tá? e vinha esse manual de instrução à parte não era junto com a embalagem tá? então era a parte, ó deixa eu mostrar aqui pra vocês então tem pequenas... pequenos detalhes, diferença, né? você vê que o material desses dois aqui desses dois aqui o material é diferente é tipo o material de revista esse aqui é o material mais rígido e esse aqui é tipo uma cartolina mesmo esse mais antigo aqui, tá? e o manual é bem rígido também é uma cartolina dura mesmo, né? esse manual do Dunga 4, fase 2, aí, né? bom, galera, aqui eu quero mostrar a parte de trás da embalagem de cada um da minha coleção aqui esse aqui é do Dunga 7, 2019 o fundo da embalagem esse aqui é o fundo da embalagem do do RMPF25, Dunga 5, tá? esses dois aqui RMP, SMP32 e o RMPF25 são digitais, frequência digitais agora esses dois aqui são na lógica esse aqui é o... a parte de trás da caixa do... Dunga... Dunga 4, né? fase 3, tá? de 2012 e esse aqui é igual foi pra vocês, né, galera? ele não tem manual na embalagem, né? ele tem o manual à parte, né? esse é o Dunga 4, fase 2, de 2005 então tá aí, ó a panorama de todos eles, tá? a parte de trás bom, galera, aqui é a lateral da embalagem de ambos os rádios que eu tenho aqui vamos lá é... esse aqui, RMP, SMP32 ele é de 2019 ele é o... Dunga... Dunga 7 RMPF25 2017 Dunga 5, no caso RMPF22 Dunga 4, fase 3 2012 e esse outro aqui rádio portátil AMFM RMPF22 Dunga 5, de 2005 tá, galera? esse detalhe aí é o lado esquerdo da embalagem vou mostrar o lado direito agora da embalagem galera, ó vem comigo nessa tá no canal do YouTube Thiago na resenha vem comigo nessa resenha galera, agora aqui é o seguinte eu tô mostrando pra vocês a lateral do lado direito da embalagem dos rádios aqui, vamos lá esse aqui é o RMPF22 Dunga 7, 2019 RMPF25 2017 RMPF22 2012 ad portátil AMFM 2005 é o... Dunga 4, né? fase 2 tá então aí é a lateral de todos eles vou mostrar a tampa de cima pronto galera você tá no canal do YouTube Thiago na resenha vem comigo nessa então aí é a tampa da embalagem do Dunga 7 embalagem do Dunga 5 2017 embalagem do Dunga 4 fase 3 2012 e a embalagem do Dunga 4 fase 2 2005 tá vamos ver o fundo da embalagem também galera vem comigo nessa resenha pronto galera aqui é a parte inferior das embalagens aqui não tem não tem novidade não tem alterações vocês estão vendo aí não precisa relatar o modelo aqui é... basicamente a mesma coisa só vem o CNPJ o endereço da da embalagem só tem a diferença aqui do Dunga 4 fase 2 a ordem aqui da da escrita né? os outros estão tá vendo? de cabeça pra baixo tá tá vendo aí os outros 3 que eu tenho somente esse aqui que é diferente a posição aqui da escrita mas nada demais agora vou mostrar o fundo dos aparelhos pra vocês galera você tá no canal do YouTube Tiago na resenha vem comigo nessa agora eu quero mostrar pra vocês aqui a tampa do painel traseiro de cada um deles tá? aí a tampa traseira de cada um então vamos lá vamos mais atual aqui esse laranja aqui galera é o seguinte esse aqui é o Dunga deixa eu ir mais estabelecer isso esse laranja aqui é o Dunga 7 de 2019 tá? Dunga 5 de 2017 Dunga 4 fase 3 2012 Dunga 4 fase 2 2005 e por último aqui o veterano nosso único que eu tenho da motorradio o Dunga 2 tá? de 1981 tá? então vamos lá mostrar por partes aqui a evolução de cada um é pouca diferença viu galera esses trades aqui eu tô postando aqui pra vocês filmando são analógicos tá? agora desse preto aqui pra esse laranja são digitais são os que estão mais atualizados o único que tá em linha é esse laranja que é o Dunga 7 esse Dunga 5 aqui de 2017 é de linha né galera esse aqui foi mosca branca tá? eu dei sorte de comprar esse Zepra aí na época né? então é isso galera espero que vocês tenham curtido a minha coleção tá? eu pretendo comprar mais aí eu tenho mais alguns propósitos mas eu não vou falar é surpresa né? e conforme for rolando novidade aqui no no canal aqui do do YouTube Thiago na Resenha eu vou postando aí beleza? então um abraço aí galera até o próximo vídeo aí tchau